e voltamos voltamos eu precisei trocar a lâmpada porque tive problema Ah bom vamos lá gente eu não entendi e eu tenho que fazer o que que é essa coisa e nossa ela tá esquisita a Luca bom será que eu tenho que levar ela para o e eu vou fazer o teste vai será que tem que levar ela para o sapo para o frog vamos fazer esse teste então e a deixa eu pensar aqui é um super corte nesse e e aqui também e era que derruba ele com um ataque só nossa era melhor ter usado ataque normal pelo dano que ele deu era melhor ter ido normal mesmo e recuperar agora e vamos ver quanto que vai dar será que derruba e eu e eu vou atacar a cobra nossa eu preciso atacar aquele sapo antes da cobra beleza e agora deu certo porque se sinal a cobra come ele recupera a vida aproveitar vou atacar esses bichos vai e aí 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 eu queria que você chegassem um pouquinho perto do outro vocês consegue e aí 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 e tá de novo porquê elas foram bem no que eu não dei dando E aí e a só prejudicando a um endireitado aqui eu vou atacar todo mundo num só e eu não dei dano nesse também não é e agora ele cai e não sapinho lá em cima e será que ele cai deixa eu ver e não cai me ataca eu acho que agora ele vai E aí eu vou usar um ciclone e aí ó pega nos dois eu acho que agora ele cai nossa quanto que tem duzentos você tem de HP fia pelo amor de Deus a parceria vamos lá e ter essa batalha aqui ótima a obra ali ou eu vou tentar a fada de gelo eu vou meter uma dessa não o quanto que dá de dano e depois eu vou sair daqui recuperar mesmo então o caramba e eu vou usar ele de novo e eu quero nesse aqui vamos ver a de fogo e de gelo achei boa tá mudando e agora ele vai e agora que eu pintoquei cadê o tatá e ele sumiu e entrar aqui o frog e eu não sou herói sinto muito oh my que inferno eu vim até aqui à toa é isso mesmo cara e aí eu queria batalhar e a caia-se e se bem que era melhor tacar o sapo né mas tudo bem é o sapo que dá a trampa é o sapo que dá a trampa e aí aqui inferno mais um ataque o sapo cai o boi que o xp é bom se fosse ruim mentira que o sapo não caiu agora caiu uma porrada na cabeça tinha que cair também como assim então vamos vamos terminar essa daqui vai então onde que eu tenho que ir agora eu fiquei na dúvida eu acho que eu vou usar o pelo nesse outro sapo vamos ver quanto que vai dar de dano às vezes derruba né eu vou de espada de fogo aqui que vai derrubar e eu uso a técnica de gelo nesse aqui nossa é 200 que tem de hp mesmo duzentinhos 104 pontos de experiência tá eu vou lá recuperar porque porque eu gastei muita vida e eu vou tentar achar esse Tata a gente topou com ele lá e ele sumiu depois pra onde que ele foi será que ele foi vamos pelo óbvio primeiro vamos vir aqui ó não sei se esse seria o óbvio meu marido Marco tá ele não veio aqui se ele não veio aqui ele tá na casa dele aqui ele ó desculpa não na verdade ele tá falando desculpa alguém com cara de sapo deixou isso cair num café pensei que poderia vendê-lo mas começaram a me chamar de herói e eu não consegui mais me livrar disto opa não posso mais fingir não sou um herói só me leve isto com você ah seu peixe só podia ser mentira mesmo como pude cair nessa ó Deus onde foi que eu errei foi você quem saiu por aí espalhando essa história de herói seu bobão vacilou né o pai porque seu filho era uma peste e eu vou meu neto me contou que seu próximo objetivo é pilotar a lendária nave espacial XR e RX tá de castigo? ah não ele tá só dele ah tá com o medalhão eu acho que agora era a hora de ir lá falar com o frog não é? porque ele tava sem o medalhão dá licença vamos lá vós voltastes é o medalhão do herói tanto visto o rapaz mas ainda não posso fazer contra magos além da ramassamune é essencial para enfrentar magos mas eu não sou digno de empunhá-la por favor saiam o que era isso? uma espada quebrada é uma parte da massamune tem algumas letras arcaicas gravadas nela acho que eu consigo traduzir Melchior Melchior não é o cara que mora perto da vila medina? tá então eu vou ter que voltar e ir lá falar com o Melchior vamos fazer essas batalhas vai eu sei que é chato mas precisa fazer isso para para ter XP né vamos ver se vai cair vamos ver se vai cair todos vamos ver se vai cair todos agora agora eu vou te agora eu vou te afortar no meio aí ó pronto problema resolvido e esse aqui são três? putz aí ferrou vamos lá vou dar esse aqui e aí o gelo eu vou jogar num desses tomara que dê bastante dano caiu caiu os dois não não caiu tá 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 indo bem até vou atacar com o crono aquele que eu já taquei e aí os outros eu ataco com magia aqui aí esse aqui vou com o gelo e esse aqui eu vou atacar aqui é que a Marley tá muito boa de ataque né esqueci desse fator foi isso vem vem pra gente enfrentar vocês logo técnica turbilhão vai quanto que você vai dar de dano nossa duro que é acho que é pouquinho que sobra pra eles não caírem vai lá a bolacha um já foi tá eu vou atacar com o crono esse com esse esse e esse aqui esse aqui aí vai sobrar só um e o crono finaliza e a ah não não vai sobrar dois a Marley não conseguiu derrotar mas o dano deles é fraquinho foi e foi também ninguém vai subir oh crono subiu de nível ah beleza bom agora é só sair daqui e voltar pro nosso tempo e encontrar o meu Kior que aí ele vai usar pra ele vai recuperar a massa Moon vira aqui ahn rolê pra sair tem um rolê aqui não tem não não tem a gente tem que subir aqui vai não recusa o bichinho pra derrotar a gente derrota rapidinho já ganha um X ganha pelo menos um ponto de técnica e um dinheirinho esse dinheirinho é o dinheiro que eu uso pra pra dormir nos hotéis então não tem problema o som dessa parte ele é bem ruim eles quiseram fazer tipo de bicho grilo essas coisas fica bem ruim pra cá terceiro aqui e vem pra cá não é aqui ah é aqui ah nem vou gastar se eu não me engano a gente vai pra aquela parte do tempo não é é o mesmo e aí eu consigo recuperar aqui vamos dar um save aqui quando precisar ah nunca fala nada acho que é aqui vila medina gostei tem bastante backtracking a gente vai no tempo vai pra um lugar depois volta pra outro tem sim a gente pra cá né casa do Melchior são vocês de novo vieram ver minha coleção esta espada é a Massamune onde vocês conseguiram por que o seu nome está gravado na espada é uma longa história vocês querem ouvir a história certo claro contem-nos sobre a Massamune será que é possível restaurá-la eu acredito que sim mas para isso seria necessário um pouco de pedra dos pedra sonho material do qual a espada foi feita pedra sonho onde é que tem isso era uma pedra vermelha que foi usada como dinheiro pelos povos antigos infelizmente ela não existe mais ah que legal não creio nisso mas se conseguiram achar essa pedra tragam para que eu possa consertar a Massamune ah vocês vão comprar alguma coisa vamos ver se tem alguma coisa todo mundo bem tá então eu preciso de uma pedra que ele não tem para pegar essa pedra eu tenho que voltar no tempo será que é por aqui? eu sei que tinha um rolê desse de portal né isso aqui não é vamos ver se vai aparecer um novo portal ah eu preciso de uma pedra que é dos povos antigos eu não faço ideia de como achar essa pedra pedra sonho claro que já ouvi falar é um mineral pré-histórico por que não por que não a procuram na era pré-histórica porque eu não tenho que bem que que bem que eu acho que é esse né ah é esse é esse eu tinha ido verdade 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 eu tinha ido e aí tava muito forte eu voltei eles são verdes escamosos mas que são eles? ah eu podia ter vindo pra cá né aí eu pegava os três beleza mas vai atacar um ali ainda bem que ele errou os três erraram aí vai pegar os três dez dez técnica pétala margem subjetiva beleza tá mas eles são muitos o que nós vamos fazer crono essa daí é uma personagem também que a gente vai usar Marley putz ela é dura na queda quem é essa mulher? ai ai eles estão vindo para cá não vou parar de usar o turbilão da ciclone aí perfeito pegar em todos só não vai derrubar ah eles não tem muito HP e eles erram isso é bom é bom se está errando está bom bom então a gente precisa achar o minério dessa região para poder levar para o meu Kior fazer a espada ai mete o dedo no microfone ai ai minha nossa não fui eu trono você forte qual o nome trono bom nome min min ai 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 isso nossa aparece aquela mulher que mora com o mestre kami e ela fica ela tem tipo transtorno de bipolaridade ai ela é calma mas ela vira uma ladra minha ai 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 ela gosta gente forte então ai ela gosta crono crono tenha cuidado eu acho que ela gostou de você crono você forte também ela respeita gente forte homem e mulher caraca essa tem estilo vocês ser de onde como nós podemos explicar nós viemos de um lugar depois do dia de amanhã engraçado ela gosta de gente engraçada venham até vila nós comer conversar dançar e divertir nós adoraríamos ir mas precisamos procurar pela pedra sonho agora pedra vila de isla tem muita pedra vem ver vila ioca por aqui tá vamos lá vai ter uns caras aqui né meter um vila ioca lá cadê o turbilhão turbilhão eu fui no cara errado de novo é que é brincadeira vamos lá vai pelo menos eu consegui acertar eu consegui derrubar três né só tá difícil aquele ali obteve 192 pontos de experiência tá nunca subiu de nível isso pegar os dois mentira tá um do lado do outro mó roubado mó roubado é isso que é só isso que eu tenho pra falar um do lado do outro e não pegou tá mais bicho pra enfrentar tá bom pelo menos vai atacar os dois e se o turbilhão pegar certo derruba né alergia continuo continuar a descida com mais bicho aí pega aqueles três vai vamos ver quanto vai dar de dano vai cair os dois os três ó tá tomando um dano deve ter alguma armadura aqui pra gente comprar alguma coisa que ajuda que protege pra essa área né trono muito lento vila ioca por aqui tô indo querido nossa mudou o mapa inteiro pra onde é a vila ioca floresta o que que é aqui vila ioca vocês vocês ser reptites me embaterem vocês reptites tem sangue frio difícil lutar aqui beber água doce fica forte quando bebe ah legal bom obrigado obrigado recuperou o life pelo menos cabana ioca vocês vestir pele estranha cabana do líder é ao norte e vocês quer pedra vermelha líder tem opa boa vamos lá aqui você não vai né isso aqui tem um vulcão aqui caramba cabana aqui vocês tem coisa boa líder não libera mim não troca usa assusta dinossauros é bom saber ache pétala presa chifre e pena no campo de caça quando chove monstro raro aparece aqui casa de troca tem muitas coisas para trocar trocar seu ouro e tá tônico aí eu não vou precisar tem tônico naquela época viu e pra cima não tem mais nada ah vamos ver o que é espacial não pode entrar ainda tá vai ser algum festival que vai ter ali vamos na cabana do líder vai me falar que o líder é a menina bom o crono veio noite cai e faremos festa vem crono ela é a líder né pelo visto ou são todos novos amigos por aqui homem forte crono amigos de crono marli e luca lugar agora nós dançar tá vocês forasteiros mas ela não deu festa por quê crono comer cantar e dançar tá não consigo me conter vamos crono divirta-se não gente não é isso tem que boa música tem passado por muitas gerações buga uga buga bugamento viva povo do vento cara aqui é BO né eu tenho que comer o que eu tenho que fazer fantástico eu vou dançar aí ela fica pulando tá crono não quer provar sopa de porco jurássico é bom aí ela luta contra reptites líder deles é azala muito esperto todos lutam em oca quem não luta vai para a vila laruba laruba sempre escondida azala quer destruir ioka e laruba mas a ela não desiste lula luta até morrer meteu lula na vala basta conheci crono hoje dia bom comer cantar e dançar tá crono procura pedra vermelha pedra rara símbolo de poder a ela é a mais forte da vila por isso tem a pedra você quer pedra então desafia a ela vence a ela e pedra é sua traz muita sopa peça tem comida crono e a ela decidem quem come mais nossa começar agora aperte o botão lá muitas vezes nossa senhora mas gente essa menina aí ela é nossa senhora haja dedo para ficar apertando chega crono você ganhou ela te dá pedra crono come muito come mais um prato coma aí ela come mais tá bom hum deu ruim luca o que mentira eu me comportei direitinho ontem à noite ai mas que dor de cabeça bom dia crono você se divertiu ontem à noite ei quem fez essas pegadas sumiu a chave portal sumiu aposto que essas pegadas foram feitas pelo ladrão sem ela nós ficaríamos presos aqui para sempre vamos falar com a aila hãn crono já acordado why sopa demais dormi como pedra desculpe acordar você assim mas é que nós fomos roubados isso é coisa de repetite crono vem com a aila nós pegar repetites ladrões quem mais vem que legal quem que eu mantenho hein eu vou deixar a marley porque a marley tem um negócio de cura alguém na vila viu vamos perguntar vamos lá o que vocês ter aí pétala presa chifre pena traz três pedaços de dois tipos em mim trocar por uma arma um item você dá o que vou trocar pelo arco sabe teve um arco sabe ainda quero trocar não não quero trocar esse arco é bom nossa ele aumenta em dez vou ficar com ele vai cair esse bracelete tá ele tá aumentando a força dela deixa ele a luz assusta dinossauros é isso aqui casa de tá pétala e presa a pétala se eu entregar pétala e presa ele me dá uma pistola rubi se eu entregar pétala e chifres o arco do sábio se eu entregar pétala e pena o braço de pedra e se eu entregar presa e chifre ele me dá o sabre silex presa e pena veste rubi e chifre e pena é uma pedra veste rubi é boa contra fogo não muito quente quando usa deixa eu só qual que era da espada eu quero eu quero da espada é presa e chifre eu tenho que derrotar mais dinossauro pra entregar falar aqui mim viu repetitos vieram da praça ioca foram para a floresta do sul floresta do sul perigosa muitos monstros e lugares para se perder e não saiu de manhã foi aquele cara tinha certeza que tinha sido aquele cara ele traiu a gente tava puto mas antes de eu ir pra lá repetitos fortes pega isso líder teve um tônico eles deixam pegadas quando correm siga pegadas e acha o covil repetitos tem sangue frio difícil de lutar aqui beber água vou fazer o seguinte eu sei que a floresta é essa aqui floresta mas eu ainda não vou nela por que que eu não vou nela vou tentar pegar essa espada essa praça aqui na praça a gente já tá vou tentar pegar a espada mas pra pegar a espada eu vou ter que enfrentar alguns bichos então eu vou naquele lugar que a gente tava antes é bom porque aí eu me acostumo um pouco com a Ayla né ela tem muito ela é nova né vamos pegar esse aqui vamos tacar com esses o bom é que agora a Marley tá com um novo arco talvez esse arco ajude no dano né vamos ver quanto que ela vai tirar nossa ela é boa agora ela é muito boa enfim vamos aproveitar deixa eu ver o que que eu vou ganhar de 8 8 pontos pétala tá é são esses bichos que a gente precisa derrotar pra pegar item e aí dinossauro acho que dá presa a gente já aproveita e pega tudo agora nossa e ela é muito rápida essa Ayla só a defesa dela que é bem ruim tá o Crono derruba podia ter usado ataque né especial enfim agora já foi peguei um chifre mais um bicho aí pra enfrentar ah aqui eles vão cair um vai ah não caiu ele vai parar e a gente ataca acabou 310 esse caramba ele é muito forte aproveitar aí bom eu vou usar o Ciccone aqui e vamos ver se eles ficarem em um perto do outro facilita e aí eu dou o Ciccone de novo era pra ter tentado fazer do outro do outro jeito vamos lá vai nossa ele errou já foi já foi de base só ficou faltando esse aqui ele já tomou um dano da Ayla aí ó maravilha um show de bola 8 pontos de técnica 1 chifre vou ter que enfrentar vários bichos esse então pra cá vai ter bicho não o carinha que a gente foi oh no o Ciccone desce de novo aí eles aparecem farmar vamos farmar item tá ótimo pegando uns todos o bom é que a Ayla ela ganha ponto de técnica e aí depois ela consegue ah se tiver algum combo já facilita recupera o PV pouco a pouco vamos pegar em todos vai e aí eu deixo todos fracos né esse acho que cai acho que esse não cai acho que esse não cai ah caiu tá beleza chico chico enfrentar esses daqui derrotei mais algum aí era pra usar um ataque giratório já foi agora bom pelo menos ele errou mas esse acertou acho que ela não vai ter nenhuma arma por aqui só o crono que tem essa que a gente consegue pegar peguei chifre esses daqui vão dar pétala tentar aqui não vai pegar todos mas pego pelo menos os dois ali de cima é melhor que nada um daninho considerável o duro o duro que agora eu tô pensando a melhor seria a Lucca mas é que falou que eles não gostam de luz luz pode ser o ataque luz que eu tenho né mas poderia ser fogo também nessa época era muito utilizado na idade pré-histórica estava um fogo pra afastar né inimigo deixa eu ver o que ele fala aqui quero de novo presa e chifre tá então eu tenho que entregar presas e chifre tem uma presa tem que dar presa esse jogo me ajuda aqui tem alguma coisa não pra cá tem o que caminho tem o dactilo aí aqui não vai tá vamos recuperar life e a gente desce vai as vezes deve ter outro dinossauro que ele dá presa né eu achei que aqui eles davam essa é vamos descer qualquer coisa a gente só volta aqui ele ih não o que fez agora fala aila mim pegou coisa de crono por que pegou mim gosta aila aila gosta crono mas mim não gosta aila fique calma e não sabe por que eu bater aila não gosta aqui não aila gosta muito kino não faz mais coisas ruins tá é errado kino aila desculpa aila desculpa crono devolve coisa para crono ele fez caca main não tem repetidos pegaram repetidos foram para onde correram para o mato aila vai também kino volta para a vila kino protege vida enquanto aila não está tá bom ela kino já homem se aila morrer kino será líder caçar reptites pegar coisa de crono vamos lá nossa que baú mais escondido o bom é que aqui não vai ter muito negócio de magia parece o que mudou de cor mas parece que ele caiu nossa senhora que bicho infernal tá tem que tomar cuidado com esse bicho pegada eu estava caçando isso eu falei tem pegada para cá mais uma facção uma facção juntou ali mais para frente eu afastei muito de novo caramba juntou a renca ali tem que ficar de olho nos itens que eu estou ganhando deixa eu te copo daqui foi de base ele fala como se viesse para cá mas ele não veio para cá tem que para cá um ether nossa que rolê que tem que dar muito item que porcaria é essa macaco voador foi de base caramba ah, eu peguei uma presa peguei um bicho específico vai pra lá, não vai pra cá, só enganou ia pra cá e aqui tá bom não sobe? eu achei que ele subia, nossa, tá meio confuso ali o mapa não tem nada aqui nada aqui mais dinossauro aí, perfeito, vai um foi não, mas vai pegar nos dois e um vai cair eu achei que não e um ia cair 36 do chifre como que eu tô? já tá pra cá tem alguma coisa? não vai de base, cara? foi foi direto eu só queria que eles mirassem vai ficar vermelho nossa senhora o duro que eles dão um ataque cruel, cara é quando fica vermelho ele dá mais dano nossa esse foi deixa eu derrubar aquele lá olha, ele tá indo direto na mar beleza agora tem dois caminhos qual que é o caminho? vamos ver as técnicas que ela aprendeu com quem ela aprendeu ela aprendeu beijo rola e chuta um inimigo e o ataque gato ataca como um gato selvagem chute broca ataca um chute giratório comigo é aquele em área, né? provavelmente técnica vamos usar usar a cura e aqui beleza agora eu vou subir esse aqui esse aqui aqui tá com uma cara de ser o caminho certo por baixo tá meio estranho, né? mas tudo bem acho que era por baixo por ali tá vendo? ele ia dar a volta que bem que aqui tá estranho, né? vai aparecer bicho vamos lá vamos subir e desce que vai aparecer bicho é possível tá faltando uns inimigos falei vai vir um macacão queria que ele juntassem mas não vai juntar, né? vamos atacar normal nossa que estranho eu tô recebendo umas mensagens muito estranhas beleza beleza descer descer, então ah, tinha um caminho pra cá tem esse caminho aqui e é o caminho certo e aí a gente saiu da floresta e foi pro Corril repetir não queria fazer vou fazer o seguinte gente vou voltar porque aí eu vou conseguir item pra poder fazer os upgrades, né? comprar item na verdade ou não vai aparecer inimigo na volta? parece ah, menos mal significa que dá pra eu voltar de boa ah não vai aparecer nossa não dá dano normal tomara que essa espada que eu pegue seja boa, né? um já foi não foi e agora só focar nesse dinossaurinho essa área é bem complicada, né? é complicada porque não não existe dinheiro então obviamente seria na base da troca, né? algumas coisas tirando a parte tem uma parte lá que eles até compram mas nada demais mais item de cura, né? será que vai aparecer se eu for meteu um crítico nele caiu lá em cima da mar pão de bola aí, ó 123 dois pontos de técnica e uma presa era isso que eu precisava uma presa pra eu consigo pegar o a a armadura, né? a armadura não o sabre é louco a a a a a a a é aqui, não é? não, é lá em cima acabando em orca ele quer não, não, não nossa agora ferrou ele quer a presa e o chifre, não é? ah, você tá me zoando peraí, vamos fazer um tempo pétala aí presa pena presas tá 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 então nossa, então parece que são mais bichos que eu tenho que enfrentar que eu tenho que enfrentar